Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que é para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Natal é tempo de amor, de fraternidade, de perdão e de união. Ao chegar ao fim de mais um ano, gostaria de desejar a todos os barrenses e amigos com muita saúde, paz, prosperidade e que o espírito de Natal esteja presente em nossa família. Em meu nome e de toda a equipe legislativa barrense, desejo a todos um feliz Natal e um ano repleto de esperança.